Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos escolher o mapa Detroit, esse aqui, não que seja o melhor mapa do level 1, mas é o melhor mapa que tem um, é o melhor spot que tem aqui para você poder jogar solo ou co-op, entendeu, joguei nos 4 mapas, mas esse aqui é o melhor mapa para você pegar round fácil para você poder desbloquear os outros mapas, tranquilo? Então vamos aqui iniciar, isso aqui não vai ser um vídeo muito longo, né, só vou mostrar mesmo o que você tem que fazer, o Roger é um amigo também que pegou o round sem comigo no primeiro dia que a gente jogou, fazendo essa estratégia aqui, ele postou, ele está postando até a partida, né, vou deixar o canal dele aí na descrição, quem quiser acompanhar, vai estar tudo lá, entendeu, aqui só vou dar só o exemplo, só passar as dicas rápidas, mas quem quiser acompanhar mesmo até o round sem, vai só ir ver o canal dele aí, beleza? Bom, a primeira dica aqui, cara, é você escolher o Exo pesado, beleza? Essa arma aqui é muito boa, acho que é uma das melhores aqui desse modo, eu sempre jogo com ela, eu não consigo jogar sem essa arma aqui, porque ela não precisa recarregar, só você basta, tem que saber usar ela, você não pode segurar ela, sentar o dedo assim, ó, sentar o dedo assim, ela aquece, ela é uma laser, se você segurar bastante o dedo, ela aquece, mas se você ficar dando só a bosta assim, um toquinho, dá para usar de boa, o round sem foi só usando ela, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui o spot, aqui é bem simples, ó, tem aqui, ó, onde você upa o esqueleto, o Exo esqueleto, ui, tem essa balança ali na frente, e tem aqui, ó, essa casinha, essa caixanga aqui, a gente vai entrar nessa sala aqui, ó, chega aí, galera, chega aí. Aí de boa, estou usando a arma aí sem aquecer, só dar os toquezinhos, você consegue ver o inimigo também de longe, ó. Falta dois, oi? E falta um, vamos matar esse um. Beleza, tem a janela aqui, o único incômodo aqui, essa janela pode ser o Zvant, eles conseguem te ver, mas se você ficar aqui, ele não vai te enxergar. E só essa, você só precisa disso aqui, ó, essa linha aqui de tiro, você fica aqui, você vai ao round 100, 200, é só você usar a tua habilidade mesmo e paciência. Vou ficar aqui esse round agora, pra mostrar pra vocês. Aí, galera, outra dica boa também, é importante. Aqui é um pouco parecido com os homens, né, os primeiros rounds são bem devagar, os caras bem devagar, demora. E, tipo assim, não tem nada pra você fazer no mapa, nesses 40 segundos ali, se eu não me engano, são 40 segundos que aparecem entre um round e outro, né. Calma aí, bonitão, tô aqui. É, então, o esquema é o seguinte, passo virou o round, aperta quadrado duas vezes logo pra poder avançar o round, beleza? Tanto solo, tanto copia, é, não tem outra coisa pra você fazer, só se você não conhecesse o mapa, né, você podia rodar pelo mapa, mas já que não tem outra coisa pra fazer, vamos virar logo o round aí, beleza? Até pra ajudar também na partida pública, eu peguei um round de 50, 60 e pouco, acho, na partida pública, mas isso aí atrasava muito, eu tive que botar o headset e dar a dica pro pessoal. Falta um. Uh, aí, virou, pronto. Bom, eu não vou fazer esse desafio aqui, mas é importante que você faça o desafio, ele é um pouco difícil, cara, ainda mais aqui que eu tô fraco, né. Conforme você vai jogando, você vai poder upar aí o seu level, né, upar o seu level não, você vai upar a sua habilidade, upar a sua arma. Bora, cambada, morra. Aqui eu posso fazer o seguinte também, só ficar sentando deles assim, ó, ninguém vai entrar. Os caras são programados pra não ficar entrando na mira da arma, então eu tô atirando aqui, eles vão dar um pulinho. Aí, passei, rapidão. Três. Cadê, deixo, sobrou um. Agora sim, deixei um cara aí, eu acho que eu não vou conseguir aqui, porque... Cadê, tem um aqui? Não tem. Cadê, vamos ver, vamos tentar coletar. Mas o esquema aqui é o seguinte, não só esse desafio aqui, mas como o outro também, aquele outro desarmar a bomba, eu gosto de fazer assim, eu mato, tento matar rapidamente o pessoal aí, os inimigos. E quando eu acabo de matar, eu vou coletar as plaquetas. Cadê? Vamos ver. Acho que eu não vou conseguir. Mas a dica é essa aí, você não se desespera pra catar. Só se você estiver em co-op, que é um pouquinho mais fácil, né, um vai dando cover pro outro, se você também tiver aqueles streaks lá, você... Pega, ele vai te dando cover. Aí faz assim, deixa um cara vivo aí, vai lá, vai catar essas plaquetas. É importante também pra você subir no rank. Cadê a outra? Tá aqui dentro, vamos lá. Puta merda, vai acabar o tempo. Cadê? Cadê, 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 cadê? Não vou conseguir. Vai. Essa hora faz falta o Exo Leve. Ih, mais um pouquinho eu consegui. Ui. Vai, muda. Ai, delícia. Bom, não deu, mas eu consegui, eu acho que eu consegui passar a dica, né. Ah, preciso pegar logo aquela parada ali. Outra coisa chata também é essa aí. Se entre gank os caras colocam aí no mapa, pô. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Puta merda, eu nem queria pegar isso. É que é o seguinte também, quando você vê que apareceu essas torretas malucas aí no mapa, vocês aproveitam aqui desse tempo pra... poder exterminar essas tralhas aí, que elas atrapalham. Cadê? Não tem aqui não. Ui, esqueceu. Esquentou a minha armoxa. Vamos money fazendo merda. Vamos voltar, money. Vamos voltar, money. Os cachorros aí. Os Samanta. Os Hell. Ai, meu Deus. Hell dog. Dean. O que eu falei? Olha. O que eu falei? Só dá um tiro, hein? Fazer ninguém avançar... Olha, olha. Opa, passou um bonitão. Tem que ter cuidado com isso aí. O soco dele, a facada, é muito forte. É mais forte que você ficar levando tiro. Vem cá, sua delícia. Esse aqui não é o melhor modo de você destruir a torreta, não. O melhor modo é você ir lá e... E dar um soco nela. Bom, agora a round 5 é o round que libera pra você começar a upar a arma. Então é só você vir aqui. Estatística Exo. Maestria com armas. Você pode upar. Dá só uma ou duas mesmo. Eu geralmente, ainda mais quando eu tô com um amigo mesmo jogando, eu não faço nada. Só começo a upar no 9. Porque no 10 é o round que vem aquele robô, né? Primeiro robôzão. Então eu upo minha armadura e já upo a minha arma. Então vamos voltar pra cá. Esse round aqui é muito fácil. É round de vant. Cara, não preciso destruir a torreta. Deixa eu aproveitar aqui pra dar o exemplo. Ele não é muito perigoso, não. Se você ficar aqui nessa linha de tiro aqui, eles vão vir. Mas não é um inimigo muito difícil, não. É muito fácil pra ele. Só que de vez em quando vem um fortão. Vem um vant gigante aí que ele demora a morrer um pouquinho. Mas se você ficar aqui, ele não te acerta. Ele não te enxerga. Não tem linha de tiro pra ele te pegar aqui. Eu poderia passar o round agora, que é o que eu gosto. Mas vou logo lá finalizar essa torreta ali antes que ela me mate. Porque vamos supor, se eu apertar ali, naquela salinha, eu posso pular pela janela. Mas se eu pular pela janela, vamos supor que eu tô com a vida vermelha quase morrendo. E essa torreta aqui me atirar. Me atirar, olha. Essa torreta atirar em mim, me feriu. Beleza. Esse desafio é bem fácil. É só você coletar três informações e passa. Quando os caras vão morrendo, eles vão dropando em um... Tipo um papelzinho amarelo. Você vê amarelo, se enxerga amarelo. Você pode ficar aqui na porta também. Se apertar, você chega pro canto. Porque vai vir inimigo da frente ali e do meu lado esquerdo. Então esse spot aqui é muito fácil. Também vou trazer também dos outros mapas. Ah, sozinho aqui. No primeiro dia, eu olhei esse mapa aqui e falei... Vou pegar a round-out nesse mapa. Porque o esquema aqui é o seguinte. Não adianta você sair correndo pelo mapa aqui. Opa. Vamos colocar... O esquema desse survival aqui, não adianta você correr pelo mapa. Até adianta sim, mas tem que saber... Conhecer o mapa, né? Aprender o desafio, pá. A melhor coisa é você camperar. Ainda mais se você estiver com um amigo. Fica muito fácil. Achar spot que nem eu achei esse aqui... Não foi fácil, não. Beleza. Bom, então o esquema, como eu falei, é você camperar. Não adianta você querer correr pelo mapa. É claro também que depois que você estiver forte, que nem eu vou upar aqui a armadura, vou upar a arma, dá pra você correr pelo mapa de boa. Mas por enquanto é difícil. Se você sair por ali pra tentar jogar como você joga o multiplayer, tá ferrado. Não se vai conseguir longe, não. Eu sei o que eu tô falando. Mano, só pra tirar uma onda aí, no primeiro dia eu fiquei... Primeiro dia não, no lançamento do jogo. Fiquei no top do mundo aí. Depois, como eu comecei a trabalhar, né? Sempre que sai o jogo assim, eu fico em casa pra... Eu adoro fazer cobertura do jogo, né? Muito maneiro. Diferente de muitos caras que só querem postar campanha. Ah, campanha aqui, pé. Eu poderia ter feito até melhor, mas depois eu dei uma desanimada, eu confesso. Eu nem queria fazer esse vídeo agora aqui. Queria deixar o pessoal sofrendo bastante aí pra depois eu fazer. É claro que eu não quero tirar a onda também. Só que eu pensei que depois vai ter muita gente jogando bem aí. Se aproveitando do mudinho. E não vai dar os créditos. Bom, não vou me estender muito não. Vou, acho que vou ficar por aqui. Deixa eu me matar logo. Já expliquei pra vocês aqui. É a altura do campeonato. Muita gente já sabe jogar bem. Ui, os homens invisíveis, eu tenho medo. Jesus. Eu ia só mostrar ali onde eu upo a armadura, mas é bem simples. Você vai ali naquele computadorzinho. Deixa eu soltar uns tricks aqui, dá uma moral. Cadê, cadê? A minha dica também aqui, que funciona bastante, é você não pegar aqueles tricks lá que você precisa... Aqueles tricks lá remoto, que você precisa entrar nele, entendeu? Aí você fica vulnerável aqui. É bom pegar assim, ó. O vant, esse vant aí que eu tô, né? Pegar a torreta. A torreta é a melhor coisa que tem. Uma das melhores coisas que tem aqui é a torreta. Calma aí, homem invisível. Esquentou minha murcha. Aí, lombrou? Você vaza por aqui, ó. Lombrou. Cadê, cadê? Não consigo te ver, moço. Tu é invisível. Cadê o outro? Tras de mim. Vai torreta, caramba. Então, beleza. Aqui, o que eu ia falar, você vem aqui, ó. Estatística Exo. É muito importante você upar a blindagem pra você ficar poderoso. Você não morrer de bobeira ainda andando pelo mapa. Depois que você upa tudo, a arma e a blindagem, você pode jogar pra caramba e correr pelo mapa todo, que você não vai cair fácil, não. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido e tenha gostado do vídeo também. Essa aqui é a estratégia mais fácil de mapa de level 1, né? A estratégia mais fácil solo pra você fazer aqui no mapa do level 1, pra você desbloquear logo 2. Mas pra outros mapas fica muito fácil. Como eu já dei a dica aqui principal, que é você camperar. Tipo assim, se eu tô... Eu e mais um amigo, fica muito fácil. Ele segura essa porta aqui. Eu seguro aqui. Fedeu. Beleza? É só isso. É muito fácil. O pessoal acha difícil, porque o pessoal quer correr pelo mapa. Você correr como se fosse multiplayer, não vai não. Não adianta que você vai morrer. Beleza? Então, foi isso aí. Calibração. Beijunda. Até mais. Tchau. Tchau.